A campanha eleitoral deste ano já começou e os candidatos estão precisando se adaptar às novas regras. A principal mudança é o financiamento da campanha. Com menos dinheiro, quase não se vê nas ruas propagandas de candidato. É preciso andar muito para encontrar um cartaz do seu candidato preferido, como aqui nessa casa. Mas isso tem agradado a população. Eu acho que assim é melhor, menos poluição na cidade. Eu acho que se continuar assim, eu acho que só tende a melhorar tanto a campanha política e até para o povo mesmo em si. Eu gosto mais agora, sem aquela poluição visual que era, e sonora também, aquele barulho de carro todo. Hoje tem muito disponível aí na informática, site, eles montavam os próprios sites, pessoal para mostrar campanha, os planos deles na campanha e tudo mais. A internet fica mais justa, né? Isso. Bem mais, que hoje quase todo mundo está inacessível. O celular hoje é uma arma forte para a gente se informar, né? Com certeza que está preferindo assim, né? A poluição visual fazia muito mal, não só para as pessoas na visão alta, como também no chão, né? Que tinha muitas coisas, papéis de polícia no chão. Então, realmente está melhor, está aprovado. Não, menos. Porque não adianta falar muito e não fazer nada, né? Então, tem que falar menos e fazer mais, que eu acho que é melhor. Quanto menos propaganda, melhor. Menos poluição? Claro, menos poluição, porque isso aí é... Vamos segurar o dinheiro onde é que está, não... Essa propaganda é só para gastar. Mas como toda regra tem sua exceção, o seu Antônio José foi o único que encontramos a não gostar das novas mudanças. O senhor gostava quando tinha mais distribuição de santinho, mais carro de som? Isso, isso. E agora está tudo parado. Gostava quando tinha mais som, mais barulho na rua. Ajuda o senhor a escolher o seu candidato? Ajuda, sim. Ajuda. Só que o meu também já está escolhido. Os candidatos terão agora um novo desafio para conquistar os eleitores. Com bem menos dinheiro em caixa, o jeito será recorrer às redes sociais. Então, não é que é mais fácil. Acontece que, pelas novas regras eleitorais, os candidatos não vão ter que utilizar bem a televisão. O candidato da prefeita tem só 10 minutos, antigamente era 40, quase uma hora. E os vereadores têm suas programações divididas durante o dia. E isso faz com que eles utilizem mais as redes sociais. Só que tem regras a serem cumpridas dentro dessas redes sociais e na internet. Por exemplo, na internet, na internet solta, fora das redes sociais, eles podem ter sites, mas esses sites têm que ser hospedados no Brasil, não podem ser sites de fora. Eles têm que ter CNPJ divulgado na internet suas coligações. Eles podem utilizar os seus blogs. Os blogs são pequenos sites, mas pessoais, ditos pessoais. E dentro das redes sociais, Facebook, Instagram, essas coisas, eles não podem utilizar o sistema de perfil para divulgar as suas candidaturas, e sim o sistema de fanpage. Se utilizar perfil, eles podem ter algum tipo de impugnação, algum tipo de restrição pelo TRE. Então, os candidatos têm toda uma regra, todas as normas a serem cumpridas para não terem suas candidaturas indeferidas pelo mau uso da internet, nesses casos. No Facebook, tem algumas questões que uns disparadores de divulgação, isso também não deve ser utilizado pelos candidatos, contratar aquelas coisas para divulgar em massa, que muitas empresas privadas fazem. Então, é isso. Eles têm que tomar muito cuidado com essas regras, essas normas, que muitos deles parecem que não têm conhecimento disso e estão se utilizando disso. E é um grande problema que os candidatos têm, e o cuidado também que deve ser tomado para a questão de poluição visual, com relação às pessoas que seguem aquele perfil, que isso também pode causar, como a classe política está bem desmoralizada, você abusando um pouco disso pode causar algum constrangimento futuramente, visto que as pessoas estão bem descrentes da classe política.